A briga mais difícil que a BYD podia ter entrado de sedãs com carro híbrido e ainda apontando para o Corolla Hoje o vídeo vai ser detalhado, mas vai ser desse carro aqui, do BYD King Que muitos se esperou, muito falaram dele e agora ele já está à venda, está nas ruas E está todo mundo de olho para ver qual é que vai ser o desempenho dele frente ao famoso sedã japonês O detalhe é que ele vem quase que jogando no território mais difícil que poderia existir Já que o sedã representa hoje no Brasil um segmento que está vendendo cada vez menos Com um público que migrou muito para o público dos SUVs, bem como com carros que ficaram mais caros E nesse meio tempo o que a gente tinha por exemplo como um Jetta acabou sendo preenchido pelo segmento do Virtus Ou seja, sedãs mais caros vendendo menos e com outros carros Bom, hoje o vídeo vai ser com o King então, mais especificamente na sua versão top de linha Que é a que eu recomendo, a GS Para a gente entender um pouco qual é a dinâmica desse carro Eu já te digo que esse vai ser o único canal que você vai encontrar o King no vídeo já carregando Exato, quando eu comecei a gravar ele estava com 26% de carga E eu vou deixar ele carregando até a gente sair na rua Para eu mostrar um pouquinho como é que funciona o processo Bem como eu já te adianto que eu testei esse carro aqui só no modo elétrico E eu já tenho um número de quanto ele roda sem nenhuma gota de combustível Exato, um carro que você pode rodar com eletricidade ou no modo híbrido E eu já testei Bom, então vem comigo Hoje eu vou fazer aquela análise eletrificada de um sedã bem curioso E tudo começa aqui O King, como vocês bem podem ver Tem essa grade com detalhes bem marcantes Num estilo de aço escovado Dá uma olhada Em que o ponto é que se você for pesquisar na internet Você vai descobrir que ele já é uma atualização Do que antes a gente tinha como BYUID King Que tinha outro visual dianteiro Tem até alguns de uso da fábrica no Brasil Mas que acabou não sendo lançado Quem veio direto foi o King E ele, pelo menos em todas as versões, tem aqui Farol full LED com esse LED aqui diurno Mas o destaque dessa topo de linha é aqui Está vendo que tem um LED que preenche toda a grade? Pois bem, esse aqui é um dos diferenciais Além disso, na dianteira você já vê aqui a câmera 360 graus Sistema de estacionamento E esse é o visual Ao meu gosto A frente eu acho bem bonita Depois a gente fala de rodas Com esse estilo diamantado Bacana, legal Penelos da marca JIT Chineses também Aro 17 E com aqui uma questão de altura, largura Ok 215,55 E aí quando a gente pega para a lateral Eu vou dizer que eu mesmo sou muito enganado pelo King Porque quando você olha Ele é um carro que você pensa Poxa, ele seria um bom concorrente para o Virtus Para o Fiat Cronos, talvez Só que de medidas E aqui eu tenho 4,7 metros de comprimento Ele é muito mais para o segmento dos grandes Como Nissan Sentra O próprio Corolla Que é quem ele quer atingir Do que para os carros menores E aqui Guarda essa informação Que na minha opinião Talvez seja um dos pontos Que poderia ele ter vendido mais Está no segmento do Virtus Mais do que está no do Corolla Em matéria de preço Mas calma que a gente já fala disso É, quando a gente olha visual de traseira Uma lanterna em LED de ponta a ponta Que eu acho de bom gosto Olha aí Lanterna em LED de ponta a ponta BYD aqui Sistema de estacionamento traseiro Junto de câmera 360 graus E aqui já começa aquela nossa parte eletrificada Para eu te mostrar o que muda E análise eletrificada no melhor estilo Electric Car BR Porque o carro está carregando Enquanto a gente faz o teste Eu já adiantei Que esse carro Eu comecei a carregar ele com 26% Desde quando eu comecei Minhas tentativas de gravação E aqui eu queria dizer Qual que é a aposta da BYD Diferencial Que é o fato desse carro Ser um híbrido plug-in E híbrido Como a própria palavra já diz Significa que tem motor a combustão Motor elétrico Bateria E o plug-in está aqui Porque ele pluga na tomada Então ele é um híbrido Que você pode plugar e carregar E qual que é o diferencial já visual Para você saber Esse híbrido é o que de um lado Você tem o carregador Como eu mesmo estou usando o meu aqui Da Green V Bem como do outro Você vai ter o bocal de abastecimento Olha que legal Então o híbrido plug-in De um lado você enche o tanque Do outro você carrega na tomada Então já fica aqui uma ênfase inicial Só que aí o detalhe desse carro É justamente você ter dois carros juntos Esse aqui é um carro a combustão Com um carro elétrico E você pode até dizer que eu estou errado Mas pensa comigo Esse carro tem embaixo do capô Um conjunto 1.5 De 110 cavalos aspirado E você vai dizer que é pouco Mas eu já te conto porque que são 110 E aí ele tem junto Um motor elétrico de 197 E combinando todo mundo Eu tenho um carro de 235 cavalos Exato Aqui eu te lembro que a potência Ela não soma Porque os motores Eles tem regimes diferentes de trabalho Então você não está usando o máximo deles Ao mesmo tempo E qual que é o ponto? Com 235 cavalos de potência O 0 a 100 vai para os 7 segundos Mas o charme do carro É que eu posso rodar com ele Aqui ó Só no modo elétrico Então esse carro ele é um carro elétrico também Porque eu tenho aí uma autonomia elétrica Que pode chegar aí na casa dos seus 100 110 Eu já te conto quanto eu consegui tá 120 km só com eletricidade Então pensa comigo Olha o que eu estou fazendo essa semana Eu chego Carrego o carro aqui E na cidade eu rodo só com eletricidade Ou seja Eu rodo da maneira mais barata Porque a energia elétrica é muito mais barata Que combustível Mesmo que a bandeira esteja vermelha Bem como eu posso ter o motor Ou não Eu tenho o motor a combustão Para viajar mais longe E aí quando eu combino Essas autonomias Eu tenho um carro Para eu poder rodar aí Sem abastecer E nem carregar Pensa que eu saí para viajar Com o tanque cheio Pelo menos 700 800 km de estrada O que é bem bom né Mas aí Agora concluindo A nossa análise eletrificada Eu faço para você Aqui Uma ênfase no fato De que o carro Ele pode ter duas opções De bateria E a bateria Ela vai ficar aqui na parte de baixo Em que o King de entrada Ele tem uma bateria de 8 kWh Enquanto esse aqui Tem uma bateria de 18 Ou seja Eu consigo guardar mais energia Na versão top do King Na minha opinião É a que vale mais a pena Porque a diferença de preço é pequena E aí o resumo É que esse aqui é um carro Para os seus até 100 110 km no modo elétrico E a versão de entrada Desse carro Já é um carro Para os seus 50 60 km no modo elétrico Dependendo Claro Do uso Então você vai chegar em casa Carrega de noite na tomada E você roda de carro elétrico No dia a dia E tem autonomia Grande Para viajar Em que quando o assunto É bio ID A gente sempre lembra Dessa função né Que a tela é rotatória Eu tenho aqui Uma multimídia Que ela é bem interessante Ágil Tem as suas funções E ao mesmo tempo Esse visual Aqui de velocímetro E tudo Mas que em matéria De equipamentos O King é muito discutido Porque aqui de um lado Veja que ele tem O piloto automático Câmera 360 graus E eu tenho O botão de rotação da tela Mas esse é um bio ID Que não tem o sistema Semi autônomo Que vai ter no bio ID Ua Plus Vai ter no bio ID Dolphin Plus Vai ter em grande parte Da linha Isso é muito questionado Porque é legal mesmo Você ter uma função Que o carro Lê a distância do carro Da frente Lê placa E te ajuda Mas é ainda melhor Você ter o sistema De segurança De colisão Semi autônomo Para você poder Fazer um dia a dia Mais tranquilo Já que tem mais Uma pessoa olhando E aí muita gente Fala nessa tecla E fala que o carro Ele é complicado Em matéria de proposta Por isso Eu já discordo um pouco Porque eu penso Que sim Segurança É muito bom E é na verdade Uma regra Então o sistema De detecção De colisão É algo muito legal Mas o sistema As adas em geral De ACC Leitor de faixas Ou mesmo aqueles Que o carro Dirige sozinho Eu concordo Que muita gente Gosta até de desligar Usa menos Mas os de segurança São legais Não seria um motivo Para eu não comprar o carro Mas fica aí o comentário Do outro lado Botões aqui Para você ajustar Volume Mídia e tal Aqui seta Bem como Farol automático Que o King tem Aqui em matéria De acabamento A porta dianteira Vai bem Até ó Tem detalhes Assim bacanas Clique dos botões Padrão B.O.ID Que é bacana Retrovisor com rebatimento E a marca A marca ainda teve Um material interessante Aqui que até lembra Os seus Como é que a gente pode dizer Que lembra de outros carros Tem os carros Que tem carbono Não vai dizer que lembra O carbono Mas ficou um material De bom tom Aqui em todo o console E aqui na parte de baixo Como eu já mostrei Modo elétrico Híbrido Modo neve Que muita gente não sabe Para que serve Mas eu já descobri É um modo que ele vai controlar Muito mais a aceleração Para o carro não derrapar De forma alguma Então ele é bem bacana Às vezes numa situação de chuva Que você quer controlar a potência Freio de mão eletrônico Com auto hold Pisa no freio Tira o pé do freio Ele segura Modo econômico Normal esportivo Controle de ar Mídia E aqui ó A transmissão Que eu vou dizer Que quando você testa o carro É mais legal Do que quando você vê Na internet Veja aqui o clique Ele é legal Aí tudo isso Com a tela Que a gente já conhece Tem uma navegação Tem o Spotify Tem um rádio padrão Tem a PolcarPlay Android Auto Tem aqui a imagem do veículo Tem alguns aplicativos Que a marca Está gradativamente liberando E aqui as configurações De sistema Internet Adas Que só me permite Desligar o controle de tração Porque realmente Ele não tem os sistemas Adas que a gente conhece tanto As configurações Que pra mim Você tem que saber Mexer de bateria E aqui Ajuste do veículo Luz ambiente Que é um item Que vem nessa versão Aqui mais cara do King Alguns configurações De retrovisor e tal Saúde de bateria Bateria não né Saúde do veículo Em matéria de revisão E tal Quando a gente fala Em bateria Segundo a marca São 5 mil ciclos né Então a bateria Quase pra vida toda O HiBYG HiBYG Abrir janela Abrir o bluetooth HiBYG Abrir janela do motorista HiBYG Fechar janela do motorista Que eu acho Que eu acho que funciona bem Igual os GWM Funcionam também Outra coisa que podia ter vindo né Eu não gosto desses retrovisores Que não são fotocrômicos Veio luz de LED Veio porta óculos O teto solar O teto solar O teto solar não veio mesmo Isso aqui também Tá entre um dos principais itens Que todo mundo questiona Mas enfim né Eu acho que esteticamente É mais bonito E eu gosto de usar Mas eu também acho Que pra muitas pessoas Isso não é fator determinante Apesar de eu gostar Então fica aí a dica E os bancos Que vieram claros Que aí muita gente questiona E aí eu concordo né A opção de um banco escuro É legal né Acho que só o claro É pro ainda mais Pra um carro Que você vai viajar E tal Não é o ideal né Mas que eles são bonitos São legais Eu acho eles estilosos Claro aí Vai fazer uma limpeza E tal Sempre vai ser necessário Coisas que vieram né Banco do motorista elétrico O banco do passageiro elétrico Nessa versão mais cara do King Acho que é bacana O carro tem aqui os USBs Não veio USB-C Não sei porquê Aí em matéria de requinte Acabamento tal É legal Apesar de eu achar Que o King dentro da linha De Dolphin Plus E tudo E o U Plus Ele é mais simplificado mesmo E aí Quando a gente vem aqui Pra traseira Acho que é onde Tá a estrela Desses 4.7 metros De comprimento Que é esse aqui Claro que eu não sou Tão grande assim Mas dá pra ver Que o espaço Ele é considerável E mesmo sendo Um carro a combustão Veja que eles conseguiram Quase que dar jeito No túnel inteiro E ó Sentando aqui no meio Não vai caber o tênis inteiro Mas eu já tenho Um espaço Pra um sedã Desse segmento Eu acho que fica legal Pra cabeça Tá bom Assim Pra ela no meio Um pouco mais alto Mas eu acho que aqui Na lateral Tá bom também Cinto de três pontos Ó só Eu achei que era só A porta da frente Que era mais acabada Aqui também Ó Aqui Aqui É biode Exigente Às vezes né Legal Aqui detalhe da maçaneta E esse é o visual Ó Tela rotativa Bem Estilo sedã mesmo É um carro que assim Ele é típico O estilo do sedãs Ele cumpre bem Com essa Com essa ideia Que pra você abastecer E por fim Vamos olhar Uma medida bem importante Cadê? Aqui ó Uma mala Tem até alguma Uma corda aqui De fixação Que tá no carro Ó E eis O porta-malas Do BYD King Que eu digo pra vocês Que Acho que tá numa média Não é o maior Do que você vai ver No segmento Mas É um porta-malas legal Olha aí E aí Ao mesmo tempo A gente tem aqui Na parte de baixo Vamos abrir aqui ó A gente tem ó Ai dá pra segurar assim A gente tem o kit reparo Que a BYD coloca Em tantos carros Em que você vai ter aí O compressor Bem como você vai ter Um líquido pra colocar Nos pneus Caso tenha um furo E aí também o triângulo Então O que a gente vai ter aqui Na minha concepção Uma solução Que muita gente questiona Porque as pessoas Preferem o step Só que acaba Dando mais espaço Pro porta-malas Então Acho que Às vezes faz sentido Às vezes não Eu tenho um carro Que eu Esses tempos Tive o pneu furado Um carro que eu peguei Pra testar Eu utilizei o líquido Ali e resolveu bem Só que quando rasga O pneu Que é mais complicado Então eu vou pôr Pra carregar de volta Ele pra gente ter mais Bateria pro teste Já que Agora eu já mostrei As funções E agora vamos ver Embaixo do capô E embaixo do capô Puxa duas Não tem nem aquelas travas Bem no estilo Dos BMW Que também não tem E ó Vamos ver o que Que nos espera Ó Pelo jeito Não temos braço Portográfico Então Tem que levantar Com a mão mesmo E olha aí O sistema DMI Da BYG Que é o que ela chama De Dual Mode Intelligence Que é um sistema Em que ele vai Utilizar os modos Combustão Junto de modo elétrico De forma inteligente Dá pra gente ter Uma boa noção Que aqui é o motor 1.5 Junto de sistemas elétricos Que vão fazer Tanto uma integração De todo o conjunto Do carro Bem como os sistemas Que vão fazer ali É o DMI A questão de refrigeração De baterias E vão manter Tudo funcionando Aqui Bom Eis então O BYG King Bora dar uma acelerada Agora Ver o desempenho E principalmente Porque eu tenho aqui Algumas conclusões Bem legais De autonomia No modo elétrico Pra trazer Pra vocês Um dado que eu esqueci De comentar Porta-mala São 450 litros Tá numa média boa Mas bom Bora andar Bora andar De BYG King Então O carro tá ligado E a gente vai fazer Uma configuração Que é a seguinte Aqui liga o carro Mas eu vou sair No modo elétrico Eu não vou sair No modo híbrido E vejam que No modo elétrico Eu tenho agora 46% de carga E que quando eu chegar Em 25% Ele automaticamente Já vai começar A ligar o motor A combustão Pra carregar E o que eu queria Que vocês prestassem Atenção Nesse nosso trajeto É que Vai sair uma energia Da bateria Pro motor elétrico Em alguns momentos E outras Carregando a bateria Do motor elétrico Para ela E quando eu ligar O motor A combustão Que a gente vai Fazer isso Vai acender Também o motor A combustão E vocês conseguem Ver a experiência O modo de condução Eu vou sair No normal Que é um modo Que ele Efetivamente É um modo Normal né Eu poderia sair No econômico Que torna o carro Um pouquinho mais É um pouquinho Mais fraco Mesmo né E tem o modo esportivo Que aí libera Mais a potência Mas eu quero Primeiro o modo Econômico Pra mostrar Aquilo que eu falei De se aqui Ser um carro elétrico E um carro a gasolina Veja aqui ó Agora tá regenerando Então ele tá Carregando a bateria Ó Energia do motor Pra bateria Se eu acelero Energia da bateria Do motor Conta a básica E vamos Primeiro prestar atenção Na suspensão Vejo o trabalho Bem macio Suspensão dos BYD Inclusive eu diria Que elas são muito Olhando para o macio Pro conforto Isso em toda a linha Toda a linha É voltada Pra uma suspensão Mais confortável Pelo menos A minha opinião Isso até Foge um pouco Da esportividade Mas é a maneira Como eles são configurados Os carros chineses São confortáveis Eles são voltados Para o macio Mesmo Alguns são até Mais moles Mas outros Até não tanto E o Upro Da BYD Por exemplo Não é um carro Tão mole Esse aqui Já é um carro Um pouquinho mais mole Um pouco mais macio Mas nada assim Que foge Muito do parâmetro Mas ó Que legal São quase 200 cavalos Elétricos E ó É um carro elétrico Ele anda como elétrico É isso que eu acho bacana Você tem realmente os mundos Agora eu estou freando Ele vai carregar a bateria E quando eu acelerar Ó Aqui em Pro Eu vou acelerar Ó É um carro elétrico É isso que é bacana E ó No modo elétrico Ele não liga o motor a combustão Indiferente da configuração Que eu coloco Ele não vai ligar O motor a combustão E aí o conceito daqui É você carregar O carro em casa E você rodar 2, 3 dias Sem precisar recarregar Ou seja Você vai ter um carro Que ele vai ser elétrico No teu dia a dia E você vai usar o modo a combustão Somente as vezes Mas o que a gente ganha com isso? Primeiro Economia Você carrega o carro Para rodar Seus até 100km Por R$18 Ao mesmo tempo Que você ganha eficiência Porque por mais Que muita gente questione Como que é todo O ciclo de baterias E tudo Que eu já trouxe Várias vezes No Instagram Da Electric Car Bear Que ele é Um ciclo que quando tem Reciclagem Reaproveitamento é legal Só do carro Deixar de emitir poluente Aqui ó Aonde todo mundo anda Vai andar Vai correr A gente já tem Um baita ponto positivo Então é isso Que os híbridos Plug-in olham Só de você tirar Essa poluição Dos centros urbanos E o carro Só emitir algo Em viagens mais longas A gente já tem Um ponto positivo E é para isso Que esse tipo de carro Nasce olhando Aí em matéria De configuração Eu mencionei Eu mencionei Que tem o modo neve Para o carro derrapar menos Mas que não é algo Que você vai usar Até aparece aqui ó Neve Gravilha e relva Acho que é algo como Lama e Lama e E areia Em algumas línguas Olha que legal É isso que é bacana Ele é um carro Muito mais elétrico Do que A combustão Só que Vamos falar Do a combustão Para vocês entenderem Quando eu clico aqui ó No modo heavy E o modo heavy Ó Veja que eu cliquei nele Mas ele continua elétrico Por quê? Porque agora No modo híbrido Ele vai entrar Conforme a demanda Então Ele vai ver As situações Em que ele é mais potente Com o motor a combustão Vai ligar o motor a combustão Ele vai ver situações Em que ele é mais potente Com o motor elétrico Vai ligar o motor elétrico Ele vai ver também Situações em que ele consegue Aproveitar mais A regeneração De energia Para Utilizar também O motor Para regenerar Ao mesmo tempo Que carrega a bateria Então ele forma Uma equação Voltada Para a economia Vocês vão ver Aqui agora ó Eu zerei os medidores De consumo Mas eu já aviso Vocês que Quando a conta É de consumo Do híbrido Plugin Ela é complicada Na minha opinião Porque no modo elétrico Você gasta energia elétrica R$16 R$17 Para rodar Até 100 km No modo híbrido Você vai gastar aí Uma mistura Dos motores Na cidade Pode ser 30 km por litro Pode ser 40 km Depende de como Você misturar Esse uso E na estrada Aí a gente já tem Números mais concretos E aí quando você pega O Song Plus Esse aqui É factível Numa longa distância Em que o motor A gasolina Vai estar segurando A carga da bateria Com esses modos E vai estar Uma mistura Entre todos Um carro Para os seus 16, 20, 21 km por litro É factível E aí você vai me perguntar Mas E aí Não é pouco Tem híbridos aí Se pegar o Corolla Mesmo que não carrega Que você consegue Um consumo de estrada De até 15 E aí eu vou te dizer A grande diferença Aqui é o desempenho Você consegue Vamos supor 16 km por litro Com o motor A gasolina Gerando energia Então gerador Só que Você consegue Esse número Com 235 Cavalos Uns 0 a 100 7 segundos Um carro Muito mais rápido Então é nisso Que o híbrido Plugin olha Ele vai ser super Econômico e barato De rodar na cidade Na estrada Vai ter uma média De um híbrido Que não carrega Justamente porque Ele está usando O motor a gerador Só que Tudo isso É com mais desempenho Então é mais ou menos Assim que essa conta fecha Veja que aqui Ele vai logo dar Uma primeira estimativa De consumo Mas eu já adianto Que às vezes Ele marca 20 por litro Às vezes ele marca 25 Às vezes 30 Depende E essa equação Veja que agora O motor a gasolina Está ligado Enviando um pouco De energia Para a bateria Conforme a necessidade E mantendo O estado Da carga Que eu poderia optar Por manter mais E vamos falar De outras coisas Vamos falar de suspensão Já falei que a suspensão Do carro Ela tem um curso Mais macio mesmo Ela é mais Para o mole Mesmo que o carro É rápido Ele não é um carro Super voltado Para a esportividade Não é o que a marca Quer com o King Isso é muito nítido Pelo menos Na minha opinião Ao mesmo tempo Que ele fica Uma proposta Confortável E aí eu admiro Olha que ágil Olha que ágil É isso que é o legal Até dar uma derrapadinha É isso que eu acho Legal Eu falei que eu rodei No modo elétrico Uma boa distância Já vou contar Para vocês Eu consegui Somente Com energia elétrica De 100% Até 25 Com 25% O motor a combustão Ligou Automaticamente Isso quem manda É o carro Eu consegui 113 km De autonomia O que eu achei Fantástico Pensa que o Ravel Precisa do dobro De bateria Para conseguir Aí 170 Né No máximo 170 Então esse aqui 113 Eu achei bom E num percurso Muito misto Não estou falando De um percurso Aí muito severo Não Ó Veja que ele já me deu Uma primeira conta De quantos litros Ele usa Para rodar 100 km E quanto de energia E o resultado Aqui ó A gente está falando De um carro De 25 km por litro Dando mais acelerada Vamos tudo agora Ó Ó 60 por hora Ligou o motor a gasolina Motor elétrico E agora está entregando A potência Vou mostrar para vocês A tela aqui ó O carro é bem ágil Vamos ver se a gente consegue Livrar um pouco de espaço Aqui para a gente Poder ter mais desempenho Ó Dá uma seta Ó E nesse modo híbrido Ele já fica mais acordado E se eu botar O modo Sport Aí sim Ele fica super aceso Com todos os motores Justamente para a gente Poder ter O máximo de desempenho possível Ó Vamos fazer uma retomada Ó Olha lá Não tem ninguém atrás Vamos botar Foi tudo Olha Ele ligou os motores Agora ele está entregando Ó Agora entregou Porque ele alinhou todo mundo Ó Olha Não está bom Com um carro Que você vai rodar Na cidade No modo elétrico No modo híbrido Você está falando Na ordem de pelo menos 20 25 km por litro Se você não estiver Exigindo muito Se o motor exigir muito Aí já vai para pelo menos 15 16 17 É legal né Olha aí Dá conta né Vou mostrar um pouco Do desempenho dele Aqui numa curvinha Para vocês entenderem Ó Tem uma curva Mais aberta aqui Ó Eu falei que o carro É mais para o macio Por quê? Porque ó Ele rola mais Ó Apontei a curva Ó Ó É um carro Que tem mais rolagem Mas mesmo assim Nada Que desaponta E aí que está o detalhe Aí agora eu vou colocar No modo Para vocês verem Ó Vou colocar aqui O modo save Eu vou botar 30 Eu vou botar 40% de bateria Nesse modo Ó 41 Nesse modo O que ele vai fazer? Agora Ele vai a todo momento Ó Tá vendo que acendeu o motor? Ele vai a todo momento Forçar para carregar a bateria Para ele estabilizar em 41 Por que isso? Porque Ah Eu não quero ficar sem potência Na viagem Eu quero ter o desempenho Eu estou com receio Você consegue salvar aqui o modo E agora ele vai forçar a carregar Ó Vou deixar um tempo aqui Para vocês verem Ó Ó Novamente um pouco mais aqui De rolagem de carroceria Que é É como eu comentei E vale lembrar que nesse modo aqui Ele também É Aproveita a energia da desaceleração Então quando eu freio Ele também vai estar carregando A bateria Ó Aqui novamente estrada Continuo com os motores acesos Ó Vou dar mais uma voltinha aqui Para vocês verem Você pode até ouvir um pouco O motor a combustão Nessas situações Porque ele está efetivamente carregando E aí a gente pode até discutir aqui Aquela questão do hadas Que muita gente fala Pô Mas não veio o hadas e tal O que você tem a dizer? Eu acho que o sensor de colisão É muito bom É item de segurança hoje Acho que é uma falta Mas assim Os sistemas em geral Para conforto Que é o ACC É os sistemas que Para dirigir sozinho Eu já acho que muita gente não usa É Mas eu digo que os de segurança Devia ter Uma pena não ter Acho que Enfim É isso Mas entendo que Nem Não é decisão Não é motivo para decisão de compra De todo mundo Né? Então Enfim Acho que vale você avaliar Não acho que condena o carro Por isso Acho que tinha que ter Mas não acho que condena o carro Por isso Temos uma Uma boa definição Agora aqui Mais uma descida Veja que ele Me indica muito claramente A energia do motor a combustão Indo para as rodas também Que agora ele identifica Na estrada Que é mais econômico O motor a combustão Enviar a tração Do que o motor elétrico E ó Lembra o que eu falei para vocês? Já estou com 40% Por quê? Porque agora eu coloquei 40% Ele vai configurar para cada vez mais Está carregando Então se eu pôr 50% Ele vai configurar para os 50% Aí você vai me perguntar Pô, mas e se eu for subir a serra? Aí na serra Antes de chegar na serra Você já configurou o modo Né? Justamente para você não chegar Zerado de bateria Se você chegar zerado de bateria Na subida E for subir E daí querer que o motor Carregue a bateria E envia a potência Não fica legal Então você já deixa com potência Na subida ele vai gastar mais Porque é mais difícil Manter a carga nessa hipótese Mas depois ele equilibra Então na estrada Acontece muito isso Você está na estrada com o carro E ele começar a equilibrar a carga Conforme a melhor situação Então você está num trecho Que é mais fácil para carregar Ele carrega Você está num trecho mais difícil Ele dá uma segurada E carrega depois Ó, veja que eu botei 50% Ele já foi Ele bateu ali 41% Agora 40% Então ele fica todo o tempo Ó, equilibrando E se eu acelerar Acelerei tudo Agora ele já falou Opa Ele quer potência Eu vou parar de carregar a bateria Ele vai começar a gastar Ó, foi para 39% Ele vai começar a gastar Quando ele liberar Aí eu carrego Entenderam? Essa é a conta Bom Bora fazer 0 a 100% Porque eu já falei Muito de sistema híbrido plug-in Vamos ver o quanto que anda E vamos ver Eu já mostro para você Ó, já foi para 40% Ó Veja que agora ele vai carregar Tem a descida aqui Regenera Mas bom Bora fazer um 0 a 100 do King Hora do 0 a 100 km por hora E detalhe aqui Já temos 42% de carga Que eu configurei Para ele ficar carregando Então essa é uma ideia Do plug-in Que é uma dica Que eu dou para vocês Ó, 0 a 100 Acho que ele só faz o 0 a 100 Com o carro No modo É... Ele vai arrancar No modo elétrico Vamos esperar dar uma livrada E vamos descobrir Foco no número Foi Olha, olha, olha Olha, olha 100... 6... Porra 6.5 segundos Eis o resultado do PYD King Com bateria carregada Olha Bateria carregada não, né Não tão carregada Mas vou dizer O número de 0 a 100 é legal, hein E aí Qual a opinião de vocês? Na minha opinião Rapidinho Bora para a conclusão Eis então A briga mais difícil Que a PYD podia ter escolhido A dos Sedas Ou melhor Que ela até demorou Para escolher E acabou lançando depois Eu digo demorou Porque se você for ver Já há um ano O PYD King Que é o quase anterior Dele na prática Já vinha sendo testado No Brasil A fábrica tem alguns carros E ela não tinha lançado ainda Acho que lançou De tanto que foi mencionado Mas Na minha opinião Uma briga difícil Por quê? Porque é um segmento Que foi muito afetado Pelo surgimento de SUVs Bem como é um segmento Marcado por carros Muito conhecidos Como o próprio Toyota Corolla E com fãs Carros que a pessoa Não fala para você Que ela só compra a Toyota Ela fala que ela só compra o Corolla E que muitas vezes É muito complicado De você tirar vendas Contudo Na minha visão E como vocês viram aí no teste Um carro Que é legal É um carro Que na minha opinião Ele conseguiu Concentrar bem Essa ideia De você ter um carro elétrico Com um carro A combustão Eu consigo carregar ele Rodar algum bom tempo Até 100km Eu consegui 113 Só no modo elétrico Ou seja Eu consigo rodar de carro elétrico Mas para viajar Se eu colocar o motor Para carregar a bateria Ele carrega Em várias oportunidades Ele fica ali fazendo 16, 17 Às vezes 20, 21 km por litro E se tiver bateria Aí Você roda muito barato Você consegue ainda Mais que esses números Com um carro rápido Se fizer a 100 ali Em menos de 7 segundos E um carro Que é bacana É macio É confortável Enfim Eu defino o King Como um carro Bom Mas aí você talvez Me pergunte Por que o King Não vendeu ainda mais Já na estreia E aí eu digo alguns pontos Primeiro Eu acho que talvez Esse carro aqui Como um produto Um pouco mais caro Que um Virtus Teria feito mais sucesso Ou até um carro No mesmo preço do Virtus Teria feito mais sucesso Atingindo esse público Que já é o público De um Virtus Ao mesmo tempo Etapa 2 Que é um carro Que eu acho que Nesse segmento Ele deve ter um pouco mais De tempo de maturação O público conhecendo Um pouco mais Mesmo esse público Mais conservador Deve olhar com um pouco Mais de tempo Para confiar no produto Eu já ouvi relatos De pessoas que falaram Que querem esperar Alguns anos Para ir para um carro Desse aqui No lugar do Corolla Ao mesmo tempo Que talvez um pouco mais De equipamentos Também teria ajudado Apesar de eu Sinceramente Não achar Que o fator decisivo Do comprador De um Corolla Para comprar um King Seja o sistema Adas Ou seja O teto solar Até acho que muitos gostam E eu mesmo gosto Eu uso Adas direto Gosto do teto Mas eu não sei definir Se o comprador Desse carro Ele se baseia Muito nesses itens Para tomar A decisão de compra Acho que sim Todo mundo quer O sistema de segurança Porque é útil Detector de colisão Quantas pessoas Que tem carro Com essa função Já foram Bem ajudadas Por ele Mas na hora De decidir a compra Eu acho que se a pessoa Gostou do sistema Gostou da tecnologia Ela acaba Ela não acaba Cancelando por isso Mas eu enumero Algumas coisas Talvez o interior Claro Seja um ponto delicado De um carro Como esse Sedã Ao mesmo tempo Que eu também Não acho o design dele A coisa mais bonita Do mundo Eu acho que ele tem Seu estilo Ele tem um jeito Mas ele não tem O design mais Maravilhoso Digamos assim Mas no final do dia É um carro bacana É um carro legal É um carro equilibrado Você carrega em casa Roda barato A economia dos motores É boa Você consegue viajar Configurar para um motor A gasolina Carregar a bateria E você não passar Nenhum tipo de dificuldade E bom Eu considero o King Um carro interessante Mas claro Para você Para o segmento Para o que você quer Como sedã Eu já diria Que o Sil É um produto Já mais para um cara esportivo Esse aqui Já é um produto Mais para uma pessoa Que quer O uso de um sedã Mais para o conservador Do estilo da coisa E aí Qual a sua opinião Bora falar de preço Ele tem duas versões Uma que a bateria Tem metade da capacidade Então se esse aqui Eu fiz 113 A do outro Vai fazer cerca de 60 km No modo elétrico E que perde um pouquinho De potência de elétrico Do outro Mas não é muito perceptível O preço É de 175 mil reais Pela versão de entrada 187 nesse Minha opinião Eu só compraria Essa versão daqui Porque a diferença De preço De 15 mil reais Para você ter O dobro da bateria Para você ter O banco do passageiro elétrico Para você ter Iluminação ambiente Para você ter Esse LED de ponta a ponta Na frente Que eu acho legal Vale a diferença Então Vocês trouxeram a outra Para conseguir vender Num preço mais barato Mas eu digo Que vale Mas e aí Qual a sua opinião Compraria o King Não compraria Se não compraria É por causa De algum item Que faltou Ou é porque você Quer ver o carro Mais tempo no mercado Comenta aí Suas opiniões Te relembro Que a Electricar BR Tem um Instagram Também Que é onde a gente Consegue postar A maior parte Dos nossos conteúdos E também Se precisar De um carregador Fica a dica Da Green V Desconto com o cupom Eletricar BR E tá aí O BYG King E aí Qual a sua opinião Comenta